Esse nome Pé de Ferro me, até hoje, me rende muitas, muitas coisas boas. Agradeço demais ao Negão Raí por tudo, né? E graças a Deus até hoje eu tenho um contato com ele e me dou muito bem com ele, como também os donos do Saia Rodada. E até hoje esse nome Pé de Ferro me rende bons frutos. Pé de Ferro. É, exatamente. Eu, depois que eu saí lá do Saia Rodada, não tinha participado de nada. E algumas pessoas até perguntavam por onde anda o Pé de Ferro, por onde anda o Pé de Ferro. E eu meio que fiquei sumido, né? Que depois que eu saí do Saia, eu não usei mais Pé de Ferro em lugar algum. Era da Alberto. Até as minhas redes sociais era da Alberto Martins, era da Alberto Martins. Aí, de uns dias pra cá, de uns meses pra cá, eu decidi explorar mais o que... Voltar. 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 Não voltar a tocar, mas sim voltar a algumas coisas que eu fazia na época do Saia. E assim, aproveitar esse nome Pé de Ferro pra dar seguimento a outros projetos. É porque quando você constrói um nome, fica conhecido, abre muitas portas, né? Quando você chega, rapaz, quem é? É o Pé de Ferro, né? É reconhecido, né? Exatamente, exatamente. E esse nome Pé de Ferro, até hoje, me rende muitas, muitas coisas boas. Agradeço demais ao Negão Raí por tudo, né? E graças a Deus, até hoje eu tenho um contato com ele e me dou muito bem com ele, como também os donos do Saia Rodada. E até hoje esse nome Pé de Ferro me rende bons frutos. E eu quero continuar colhendo esses frutos dessa época que eu tocava. A questão de deixar de usar o nome foi porque tu tinha deixado da música? É, eu tinha deixado da música, né? É porque Pé de Ferro na batera. Aí, se não tá mais na batera, ia usar só o Pé de Ferro, né? Não faz sentido, né? Pé de Ferro. Pé de Ferro é uma marca de sapato. É, né? É. Então, assim, como eu deixei de tocar a bateria, aí eu deixei de usar a marca Pé de Ferro. Porque depois que eu saí do Saia Rodada, eu recebi uns convites pra algumas bandas. Acho que 2010, final de 2010, já próximo a 2011, eu saí do Saia, aí recebi convites pra algumas bandas. Eu me recordo que teve um show de aviões em Açú e tava... o Isaías tava lá. O Isaías tava lá no show, né? E eu fui pra esse show de aviões lá em Açú, São João do Açú. Eu fui. Quando eu cheguei lá, aí eu tinha amizade com o Riquelme. Aí o Riquelme, ó, o Pé de Ferro tá ali e tal. Eu mandei o menino avisado. Falou pro Riquelme que o Pé de Ferro tá aqui fora. O Pé de Ferro tá aqui fora. Aí o Riquelme, não, pode vir. Quando eu for chegando, aí o Isaías tava lá. Isaías, Xander, falaram comigo, falei que tinha saído do Saia. E o Isaías perguntou se eu queria, na época, era A Três Entretenimentos, na época, né? Isso. Aí o Isaías perguntou se eu queria vir pra Fortaleza. Pra A Três. Cheio de banda, banda demais. Era banda demais, na época tinha... Acho que o Soteiro ainda era da A Três lá. Era Forró dos Plays, eu acho. Forró dos Plays, é o Forró do Moído. É, então era. Só que aí na hora lá, eu disse, voou, tranquilo. Aí teve uma hora lá do show que o Xander parou o show lá e... Aí falou assim, é... Pessoal, agora é oficial. Ele falou lá no microfone, agora é oficial. O Pé de Ferro agora é da A Três. Porque na época... Na época era muito... Era muita... Ele e Raí tinha muita aquela coisa de... Ah, sim. É, rivalidadezinha. Tipo assim, o... O Xander falava, em pé, em pé, em pé, meu batera toca em pé. Aí o Raí já respondia assim, toca Pé de Ferro, toca sentado. Porque se bateria, se fosse pra tocar em pé, não vinha com banco. Tinha essas coisas, entendeu? Tinha muitas essas coisas. E eles ficavam nessa brincadeira sadia deles lá. E na realidade deu projeção. A bateria que fica lá na cozinha. É o coração da banda, mas a gente fica lá na cozinha. Demais, demais. E esse tipo de coisa deu uma projeção muito grande. Porque existem grandes baterias de forró que não tinham projeção. Tipo assim, fulano toca bem, mas fulano também toca bem. Mas são qualidades diferentes. E uns eram explorados pelo cantor. Por falar o nome. Tipo assim, o melhor baterista de forró chama-se Carlinhos Papalégua. Mas o povo não sabe disso. Eu, você, que nós somos músicos, nós sabemos disso, que o melhor baterista de forró até hoje, pra mim, é o melhor baterista de forró. Pra o estilo, é Carlinhos Papalégua. Mas só que a grande massa não sabe disso. O povo não sabe disso. Entendeu? Mas assim, na época, era Riquelme, Pé de Ferro, os que falavam mais. Pé de Ferro e Riquelme. Então isso foi dando uma projeção, dando projeção e é isso. É porque a fama, né, a mídia, ela constrói as pessoas, traz uma fama pra pessoa que, claro, tem até que ter cuidado pra falar isso. Ninguém tá aqui falando do potencial que é, esses bateras que ficaram famosos, hein? Mas como você falou, pode ser que tenha um cara ali que toca muito mais, mas não tem tanta visibilidade nem a fama do cara que o cantor tá rasgando o nome do cara direto, né? Exato. Por exemplo, eu acho que, eu acho que pra massa, pra massa, pro povão, o baterista mais famoso do forró, na minha visão, é Riquelme. Riquelme da batera. De tanto chandiné. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, arroba Arlindo Orlando.